Nós estamos aqui no município de Nova Erechim, Santa Catarina, aqui numa agroindústria e agroindústria familiar da família Bevilacqua. E eu falo com quem? Matheus Bevilacqua, sócio proprietário. Então, o Matheus Bevilacqua conseguiu implantar uma extra, ó, e ele está na região, onde a competitividade é muito grande, as cooperativas são muito fortes. Mas você está conseguindo comercializar bem os seus produtos? Conseguimos, conseguimos, graças a Deus aí já são 11 anos no ramo, né? Então, no começo foi difícil, ainda é difícil hoje, mas o que destaca o nosso produto e o que faz a venda acontecer é a qualidade, o que a gente produz lá fora, desde o suíno da matéria-prima, desde o grão na lavoura e chega no produto final com uma qualidade diferenciada. Então, veja bem, eles produzem o alimento, produzem o suíno e fabricam o salame, olha que coisa boa, a costelinha de porco e a banha, que é um agricultor familiar. Como é que você conseguiu ter uma inspeção estadual aqui, para poder comercializar no estado todo? Certo. É, quando começamos em 2009, foi graças à administração da época, né? Através da IPAGRE, órgão municipal aqui estadual, no caso, que contribuiu muito para a inspeção estadual acontecer, e a CIDASC, né? Hoje a CIDASC, a gente agradece muito a eles, porque fomos, assim, vivendo e aprendendo, né? Porque não é uma coisa fácil, né? É um produtor de origem animal, tem várias exigências, e hoje a gente tem que construir a inspeção estadual. Qual o tamanho da sua propriedade? A propriedade hoje, ela conta com 32 hectares. Você veja bem, 32 hectares, gera quantos empregos diretos e indiretos? Ah, isso passa de 100 empregos diretos e indiretos. Então, vocês vejam bem a importância que é investir na agricultura familiar, fazer com que os agricultores possam industrializar e vender diretamente os consumidores, igual eu estou fazendo, estou levando produtos do Novo Erechim para o nosso estado de Bato Grosso. Parabéns pelo seu trabalho e pela sua luta. Isso aí, obrigado. Não sei o que tem isso.